Quero que ele preste atenção no meu movimento, que as minhas pernas estejam alinhadas com a paleta dele. Agora que eu paro, ele para junto comigo, mostra o sinal, para, apoia o posterior, cruza da frente leve e sai andando, de novo, anda a passo, junto comigo, paleta dele alinhada com a minha perna, nós dois olhando para frente, eu paro, ela para junto comigo, ela espera o meu comando, eu não quero que ela vire sozinha, vira leve, acolhada no posterior e sai andando. Alinhada comigo, para junto, espera meu comando, é isso que eu quero que ela pare e espere, aquele irmão começa a te adiantar, começa a querer tirar sozinho, mostra o caminho, vira leve, sai andando, alinhada comigo. Para junto, espera meu comando, mal sem eu me antecipar, mostra o caminho, posterior apoiado, anterior cruzando leve. Pronto, é isso aí.